Comprou em que ano? Comprou em 2013. Já tava crescendo, né? Tava no início do processo. Comprou porque era um negócio. É um negócio, né? Você foi olhar os números, as estatísticas e tal. Então é um time forte hoje e agora? Hoje é um time. Eu entreguei o time em segundo lugar. Caralho! No dia, na hora da venda, tava em segundo lugar. Quantos anos você ficou com o time? Deu oito, né? Bom, tem um ano que foi lá pros Estados Unidos e você comprou um time de futebol. É, que porra é essa, cara? É só o Sheik Árabe, porra. É coisa de Sheik Árabe, essa porra. Então, um dos meus sócios era o Sheik Árabe. Entendi. Que era o dono do time de Nova Iorque, que é o Sheik Mansur, que também é o dono de Manchester City. Ele era dono do time de Nova Iorque, que era o nosso sócio na liga, né? Porque os donos dos clubes são sócios na liga, né? Compra meio que o seu spot ali na liga, né? Isso, exatamente. A gente compra um stake na liga. Não é só uma vaga, não. Você é acionista. Você se torna acionista, é sócio dos outros donos. E como que você conheceu esse Sheik maluco aí, pra ser amigo dele? Não, mas eu não precisei ser amigo dele. Ele comprou um clube, eu comprei outro. Então, automaticamente, nós já éramos sócios. Entendi. Mas você nunca encontrou ele? Nunca encontrei ele. O Sheik não ia na reunião lá. Entendi. Tava muito culpado. Era sócio do David Beckham também. Muito foi esse. Esse a gente já encontrou. Foda demais. Mas tá bom. Mas que piré foi essa de comprar um time de futebol? Cara, meu filho jogava bola e eu comecei a acompanhar. E ninguém quis dar a vaga, então eu comprei um clube pra ele. O meu leque era bom de bola. Se dependesse disso, eu nem comprava. Mas eu comecei a acompanhar ele e ele começou a jogar bola. E eu comecei, por conta de acompanhá-lo, ver o movimento do futebol nos Estados Unidos. Comecei a perceber que aquilo ali tava crescendo, que era promissor. Tu comprou em que ano? Comprei em 2013. Então tu comprou num momento... É, já tava crescendo, né? Tava no início do processo. Como que é tomar desses? Ah, vou comprar um time de futebol. Mas é um negócio, né? Tu comprou porque era um negócio. É um negócio, né? Você foi olhar os números, as estatísticas e tal. Olhei todos os números, as estatísticas, os números, tudo isso, né? Era uma coisa muito promissora, muito... E cresceu, né? A liga cresceu muito, né? Como foi o rolê de ter um time? É legal ter um time? É muito legal, cara. É muito bacana. Os jogadores do time iam lá e falaram... Eu não tinha muito contato com os jogadores, né? Porque não era a minha pré. Minha pré era mais no business, né? Mas eu era bastante cordial com os jogadores. O Cacá foi o primeiro jogo brasileiro que a gente contratou, né? Que foda! Foda demais! Exatamente, é. Foi legal, assim. A gente construiu um estádio. A gente tinha 52 patrocinadores. Diesel era nosso patrocinador. Audi, assim, grandes patrocinadores, grandes marcas. Nossa, muito foda! Enfim, foi realmente uma coisa. O primeiro jogo nosso tinha 62.500 pessoas. O primeiro jogo. O jogo de abertura. Fiz discurso para 62.000 pessoas. Isso, muito legal. Então, assim... Aí valeu o WhatsApp naquela hora, né? Então, aí valeu o WhatsApp. Caralho, que foda, mano. Isso deve ser uma experiência... Muito legal. Então, construir estádio, ter uma torcida apaixonada. Você construiu um estádio. Uma das maiores taxas de ocupação dos Estados Unidos. Então, é um time forte hoje e agora? Hoje, o time... Eu entreguei o time em segundo lugar. Caralho! No dia, na hora da venda, estava em segundo lugar. E quantos anos você ficou com o time? Fiquei oito anos com o time. Porra, um tempão, hein? Um tempão bom, construído. Deve ter vivido umas histórias loucas, né? Muito boas histórias. É lucrativo, um time? Viajei com o time. Fora a venda. Não, o time trabalha com a perspectiva de lucro em equity. Ou seja, é a valorização de um time. Esse é o objetivo. Então, é a venda mesmo da parada. É a compra, é na venda, é na valorização. E, obviamente, o ciclo que nós entramos era um ciclo para ficar aí, cinco, seis, sete anos. Agora, tem gente que fica dez anos, vinte anos. Então, você tem... Eu não tenho dúvida que a MLS vai crescer muito, que a MLS vai crescer cada vez mais. Quanto que valorizou nesses oito anos? Cara, eu não posso falar de valor. Claro. É, por conta do contrato. Mas, cresceu bastante. Entendeu? Valorizou bastante. Então, valeu a pena? Foi um negócio produtivo para você? Olha, o Covid fumei um pedaço, né? Entendeu? Fumei um pedaço. Porque acaba com os eventos. Isso, exatamente. Ah, então foi recente essa venda. A venda foi dois meses atrás. Entendi. Pô, então eu estou pouco desatualizado. Não é tanto assim, pô. É, não. Porque tu me esculachou, pô. Pô, tá desatualizadão. Caralho. Agora, para de puta. Por quê? Pô, tá desatualizadão.